No vídeo de hoje, eu e a Duda viramos babá de um bebê por uma noite. Porém, coisas estranhas e sobrenaturais começaram a acontecer. Esse bebê tá possuído. É, Eduarda, ele é o bebê que a gente tem que cuidar. Olha que coisa fofa. Fofo, 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 não é não. Ele é fofinho, deixa eu pegar o bebê. Oh, meu Deus. Meu Deus. Não joga ele não, tadinho. Eduarda, inclusive, a gente tem que fazer algumas missões que estão aqui em cima. No caso, tomando a noite um, a gente tem que alimentar o bebê. Pega a mamadeira. Fim, a casa não é nem minha. Não sei nem onde fica a geladeira desse troço aqui. É aqui no banheiro? Calma, meu filho. É aí, é aí, isso. Tá tudo bem, né, bonitinho? Coisa fofinha. Você tá aí ainda, né, fofinho? Eu não quero virar as costas pretas, não, Eduarda. Marcelo, vai pegar logo a mamadeira, Marcelo. Pelo amor de Deus. Tudo por dinheiro. Vem cá, meu filho. A mamadeira do... Você tá aqui, ó. Coisa fofa da mãe. Ele se cagou. A cara dele. Vou ficar bem... Onde que troca a fralda do menino aqui? É aqui, gente? Ele tem que terminar de cagar. Não, Marcelo, não! Eduarda, você tá fazendo cocô! Marcelo, você tem que tirar a fralda dele. Calma, agora ele tem... Bota ali em cima. Isso, trocador. Tem que pegar uma fralda nova, filho. Onde tem uma fralda nova? Tá ali do outro lado, ali. Isso, aí. Eu tô com medo dele, Eduarda. Meu Deus do céu! Calma, bebê, calma. Ó, eu acho melhor você trocar a fralda dele logo, senão ele vai ficar... Ó. Ele ficou tão bonitinho, Eduarda. Tá muito fácil esse negócio aqui, né? Pronto, Eduarda. Tem que achar a sala. Tá trancada. Abriu. Abriu, abriu. É pra fazer o quê? Sei lá, tem que botar pra dormir, bebê. Não, Marcelo! Bota aí na cama, menino! Desculpa, gente! Meu Deus do céu! A página tem um dia de paz. Eu tenho que encontrar o livro de história, velho. Tá aí do lado. Eu tenho que sentar, Eduarda. Como que senta? Pronto, sentou. É só clicar. Vamos passar a página aqui, ó. O príncipe e o gato. Cruzando o mar em terras distantes. Ah, vou ler nada. Eu ia fazer toda uma encenação aqui da leitura. Dormiu, graças a Deus! Pode dormir. Vamos embora agora. Vamos pra festa. Já dormiu. Eu tô com medo, porque eu tenho que assistir TV agora. A nossa missão, né? Eu tô com medo. O que foi que eu tô com medo? Não vai acontecer nada, não. É só pra assistir TV. Ai, tô dormindo, Eduarda. Tô com um pouco de sono. Soninho da TV. Putz, o bebê tá chorando, velho. Acordou. Já vou levar comida, que às vezes é isso, Eduarda. Não, 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 não. Mas não é comida não, Marcelo. Fecha a geladeira. Tomate. Vem tomate. Não, Marcelo. Você vai tacar um tomate na cara do bebê? Cadê o bebê? Eu tô chorando. Ah, legal. Ele tá no sótão. Eu subi. Ai, meu Deus. Ah, gente, não é possível. Eduarda, tava lá no contrato isso aqui? Um lugar tão obscuro desse, com presença... Olha só, tem um presente no final. E o bebê? Muito legal, muito legal, é. Eu vou sair daqui. Sai daí. Eu vou sair daqui que eu tô ficando com medo. Acho melhor. Ui, tem que achar o bebê agora. Esse ele não tá dentro do baú? Não sei. Dentro da... A gente tá dentro da máquina de lavar. Não tá. Ah, ele tá lá embaixo, Eduarda. Ele deve estar lá embaixo. Meu Deus, a gente passou por ele e nem viu. Moleque, você caiu da escada? Como que eu vou falar isso pra tua mãe? Cadê o meteorate, o meteorate, Eduarda? Não, não. Marcelo, tadinho, bebê. Não era ali. Meu Deus, desliga. Moça, desliga. Eduarda, ele tava sem tomar banho. Obrigado, tá, gente? Olha lá, ele ficou... Meu Deus, tadinho do bebê. Olha o olho dele, velho. Ele tem que voltar a dormir. Taca a pelúcia no berço. Isso, o coelhinho. Pronto. O coelhinho de perú. Não, não é. Tá. Aqui é o gatinho de perú. É o gatinho. Fecha a porta. Vamos embora, garça. Pronto, Eduarda. A primeira noite a gente passou. Foi muito fácil. Tá bom, vamos pra próxima. Galera, segunda noite, como o babá cheguei, o que mudou? Ainda não. Já acabou o Natal, cinco anos, e não destruíram a árvore, né? Deixa aqui, Marcelo. Vai ali, em cima da TV. Ah. Pronto. Isso aí, filho. É pra você libertar, porque o bebê, ele não é muito, né? Como é que eu posso explicar? Ele não é muito legal. Ele não é saudável. Cadê o nosso bebê, gente? Olha ele aí. Ô, bonitinho. Ô, bonitinho. Ô, bonitinho. Licença. É, é... Dá licen... Quem fechou essa porta aqui? Pega a mamadeira, Marcelo. É melhor... Ih, a mamadeira foi pra onde, não é mesmo? Ah... Ela tava flutuando a mamadeira. Menino, você tá meio mal, hein? Foi sozinho, inteligente. Ah... Ele cagou, cagou, Marcelo. Meu Deus do céu. Tem que limpar. Eduardo, não me interrompa, tá? Que eu sei o que eu tô fazendo. Não me interrompa, que eu sei o que eu tô fazendo. Marcelo, o que que você... Marcelo. Tá viva ainda, mas ainda não limpou. Calma aí, deixa eu botar ele no fraldar aqui. Meu filho. Aí. Galera, eu acho que eu não sirvo pra ser pai, né? Que que é isso, gente? Que que é isso? A fralda tá andando? Tem uma fralda correndo, igual doida. Gente, que que é isso, gente? Pega a fralda! Pega! Pega a fralda! Menino, cadê tua fralda? Tô mãe não deixou mais fralda, não? Marcelo, sobe ali em cima pra tu ver o negócio. Ainda bem, né? Porque lá embaixo não tem como. Entra no primeiro quarto aí. Pega a fralda. Ai, taraca! Pega a fralda! Fih, peguei a fralda, filho. Cadê? 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 Toma aqui. Ele já vai dormir. Deixa eu ir. Vamos, mimi, vamos, naná. Pronto, agora ele vai dormir. Ah, tem que contar a história pra ele de novo, velho. Ah, coelho, príncipe. Ó, pulo a pulo. É... Ô, doidão! Tá maluco? Vou chamar tua mãe. Marcelo, essa historinha tava meio bizarra. Tem um negócio, tem a cruz de Jesus ali. Ele dormiu? Glória a Deus! Graças a Deus! Obrigado, meu Deus! Obrigado! Vamos embora, porque já dormiu, Eduardo. Tudo normal nessa casa, graças a Deus. Graças a Deus! Obrigado. A casa não é minha, não vou atender. Marcelo, você tem que atender. Você é pago pra isso, tá contratado pra isso. Marcelo, você tem que atender o negócio. Uma tostadeira! Marcelo, você tem que botar a caixa na mesa. Na mesa? Mesa na caixa? Pronto. Finalmente, eu tenho paz pra assistir televisão. Isso aí. Gente, não tem um dia de paz nessa casa aqui, cara. Eduardo, noite e três. E olha quem tá aqui de novo. Ninguém. Cadê o menino? Suba, suba, tem que subir. Tem que acalmar o bebê. Ele não tem como correr, não, filho. Ele tá nervoso. Eduardo, ele tá nervoso. Vou abrir tudo aqui, que eu tenho medo. Cuida, bovinho, vem. Quem foi? Quem foi? Ah, já acalmei já ele, filho. Encontrei um queijo quente para comer. Que tal, não é mesmo? Eduardo, a gente tem a torradeira agora. Exatamente. Vamos preparar o lindíssimo queijo quente. Aqui, pronto. Falta o queijo, né? Não, não, não. Aí o queijo. O queijo aqui, pronto. Coisa... Ai, que delícia. Aí bota um presunto. Presunto. Isso, presunto aqui. É mortadela, eu acho. Bota um cogumelo. Vamos botar um cogumelo. É, que nojo. Picles. Picles é gostoso. Picles. Vamos botar um picles. Picles, tá bom. E vamos fechar. Pronto. Ai, que coisa gostosa. Eu amo queijo quente, licença. Que isso? Que isso, gente? Que que é isso? Que que tá acontecendo? Pera, pera, pera. Eu tenho que alimentar o bebê. Que que é o meu meu bebê? É o bebê? Cadê a comida? Não, não, Marcelo. A mamadeira na... Não, na geladeira. A mamadeira. Meu Deus do céu. Que isso? Não tinha um leite aqui nessa geladeira? Marcelo, tá lá no fundo. Ah, não é legal. Não é legal. Não é legal. Eu só quero alimentar o bebê, gente. Não quero mais nada, não. Isso aqui é um back room? Back room? Não gosto, não. Não acho interessante o back room. Ih, tem refrigerante. A gente vai congelar aqui dentro, Marcelo. Eu só quero achar o bebê. Ah, tem uma porta aqui. Pera, minha casa é essa, não é? Ué, gente. Se eu vou... Eu não tô entendendo mais nada, gente. Tô ficando maluco. Deixa quieto, né? Ó, coisa boa, vinha. Ó, calma. Vem, tá cagando de novo. Essa cozinha tá meio bizarra, né? Vamos deixar ela quieta. Ó, aqui é fraco. Eu não vou dar as costas pra você, que eu não sou bom. Pega, fraco. Pronto. Que isso? Meu Deus do céu. Menino, só... Ih, soltou peito ali, ó. Soltou peito o negócio. Que coisa bonita do papai. Cadê? Quebra o vidro de emergência. A chupeta! A chupeta! A chupeta! Calma, Eduarda. Para de gritar, eu tô focado. Ai, não, nesse quarto! É nesse quarto! Vai! Ai! Deus! Não, desce! O bebê tá lá embaixo! Aonde, garota? Você viu ele? Ai, o bebê! Maluco. Leva ele pro quarto, leva. Leva ele pro quarto. Ó, a chupeta. A chupeta é... Que chupeta é essa aqui? É, eu acho que é a chupeta pra... Ai, meu Deus do céu. Gente, que isso, gente? Que que que... Ah, ele vai contar a história pra mim agora? Ah, ele vai contar a historinha pra Dupli e pra gente Dupli. Oi. Gente, eu não quero mais jogar, não. Vai aí, toma tudo que tu quer. Tu toma tudo. Tu toma... Para, para. Eu vou acalmar ele, eu vou acalmar ele. Gente, a historinha não é mais a... Que isso? Gente, não! Que isso? Não quero... Não, não! Que isso? Não! É... Como eu posso explicar? É... Vai pagar hoje o salário? Desce, pelo amor de Deus! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Pode ser também, moço. O que que eu tenho que fazer, gente? Outro o quê, gente? Entre no outro apartamento. É esse que... É. Não suba as escadas. Tá bom, não vou subir. Abre a geladeira! Ai, mas eu não era pra tu ver. Eu ia ficar em casa. Eduardo, tem alguém conversando. Siga o coelho branco. Que coelho? Cadê o coelho branco? Alguém tá vendo algum coelho branco? Na porta de saída, na porta de saída da casa. Aí, ó. Aí, ó. Aperta. Aperta o elevador. Chega, elevador. Chega. Moça! Vai, vai, o elevador. Ah. Ele quer ir embora. Eu também quero, moço. Eu também quero. Vamos embora, então. Vamos embora, todo mundo. Graças a Deus. Tem alguém querendo ir embora. Vamos pra casa, né? Galera, já que a gente fugiu do bebê, eu preciso que vocês me falem se vocês querem que a gente volte lá pra tentar acalmar ele ou não. Então deixa muito like e comenta bastante se vocês querem. que a gente volte pra lá. Enquanto a gente não volta lá pra cuidar do bebê, eu vou assistir esse videozinho aqui que tá aqui do lado.